E de fundo Está no ar uma estação de TV diferente Uma emissora da frente Brasil Popular Estamos perto de completar 29 anos sem voltar para a Presidenta da República Depois de muitas lutas, depois de muitas greves, catações Depois de muitas prisões, muito sofrimento Depois de muitas frustrações Nós conquistamos o direito de votar para a Presidenta da República Olá! Vamos iniciar mais um programa semanal do nosso Comitê Lula 2022 E a partir desse sábado Nós vamos fazer alguns programas especiais Porque o acervo da nossa TV Memória Popular Cerca de mais de 1.200 horas Tem muito material ligado aos movimentos sindicais, políticos, culturais da história do Rio Grande do Norte E nós estamos com um primeiro lote de 200 horas Que hoje é a base da nossa pós-TV VEGANET, Direitos Humanos No meio de todo esse material Nós estamos pegando todas aquelas gravações que têm a ver com questão ligada a campanhas políticas Movimentações políticas Que a gente começa desde 1988 Em 1988 nós temos assim um acervo muito legal Que é que foi a campanha municipal Cujo o candidato era o professor Valdo Supiero e Hugo Manso Que eram candidatos da Frente Popular Natalense Em 1989, que vai ser a temática que a gente vai trabalhar hoje Foi a campanha de Lula Lula, primeira campanha de Lula presidente Então temos aqui algumas imagens muito massa Que nós vamos colocar Mostrando essas imagens Todo esse material E termina com um material muito legal Que foi um vídeo que nós fizemos Denominado O Nome é Lula E esse vídeo Para vocês terem uma ideia Nós fizemos Distribuímos cerca de 200 vídeos desse aí Naquela época não tinha nem esse negócio de você comprar a fita As pessoas levavam a fita para a gente A fita já usada, a gente tirava Então tem muitas histórias desse material Do Nome é Lula Que a gente vai concluir colocando esse vídeo Chamado O Nome é Lula Na campanha de 89 Quem veio também aqui para Natal Foi José Carlos Bisou Bisou era do PSB E o vice-candidato a presidente da república com Lula Então nós temos uma filmagem muito legal De Bisou Para vocês terem uma ideia O locutor oficial Que sai desde o antigo aeroporto Até o centro da cidade alta Era simplesmente quem? O pessoal ligado ao PCdoB Que estava Ganhando o Sá e a Lírio Guerra Pronto Então a vinda de Bisou A vinda de Lula E esse último vídeo Chamado O Nome é Lula Na faixa de 13, 14 minutos Sintetiza isso tudo Já em 1990 Nós temos a campanha De Salomão Gurgel E essa campanha Se na campanha de Hugo Nós fizemos as chamadas brigadas de vídeo Na campanha de Lula Nós também fizemos edição vídeo a vídeo Na campanha já de Salomão Nós já estávamos Estou falando da TV Memória Popular Ligada ao Centro de Leis Humanos Nós já estávamos trabalhando com ilha de edição Já estava integrando a rede povo Então nesse material vocês vão ver Não só o vídeo que nós fizemos Mas também uma matéria que quase sai na rede povo Que era a questão de uma compra de votos Lá nessa região da Grande Natal Então a partir dessa semana Nós vamos ter muito material Ligado a essas gravações que nós tivemos Porque o que está acontecendo é o seguinte O ano está se aproximando Todo mundo organizando-se Para que aconteça o ano que vem As nossas caravanas Os comitês de educação Os comitês Lula Livre Então a partir de agora Vocês vão curtir imagens A partir de 1988 Imagens feitas essas Pelo Centro de Direitos Humanos e Memória Popular Com a sua TV Memória Popular Que hoje é a proposta Da nossa pós-TV VH Neto de Direitos Humanos Passa o tempo e tanta gente a trabalhar De repente essa clareza pra votar Quem sempre foi sincero e confiar Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Brilha uma estrela Lula lá Cresce a esperança Lula lá Um Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá Com sinceridade Lula lá Com toda certeza Pra você Meu primeiro voto Você deve estar percebendo Que depois da vitória do movimento popular Do movimento sindical Das greves E das vitórias nas prefeituras Está acontecendo neste país Uma guerra ideológica Contra o Partido dos Trabalhadores Você deve estar percebendo Que a mesma classe dominante Que parabeniza as greves na União Soviética É contra as greves no Brasil Você deve estar percebendo Que a mesma classe dominante Que parabeniza o fato Do solidariedade ter chegado ao poder na Polônia Tem ódio pelo fato do PT Ter ganho algumas prefeituras no Brasil Principalmente São Paulo Por que que essa classe dominante tem medo? Ela tem medo exatamente Porque nós estamos provando Que nós somos capazes De administrar esse país De forma diferente Do que ele foi administrado até hoje E é exatamente por isso Que a classe dominante Começa a ter medo Onde está aí, companheiros? Tudo bom, Roberto? E aí, como é que fomos lá? Conseguimos superar Tudo Tudo bem? Tudo bem, boa viagem Tudo bem Queimadinho Tudo bem Tudo bem Queimadinho 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 Já confirmou Então isso aí É uma sem-vergonhice Porque querem levantar uma questão Que a justiça já decidiu Que nós, deputados, tínhamos razão Uma das coisas que a Frente Brasil Popular Combate mais São as questões das multinacionais Como é que o senhor vê o convênio Firmado entre a prefeitura Que é do PT em São Paulo e a Chó? Nós não combatemos as multinacionais É um engano seu Nós combatemos a falta de controle Das multinacionais Em matéria de remessa de lucros E a falta de controle das multinacionais Enquanto relacionamento com a mão de obra brasileira Mas as multinacionais Nós precisamos Já que no contexto econômico Do mundo inteiro Elas funcionam E cooperam de algum modo Com o desenvolvimento econômico Sobretudo naqueles países Que as tem Sob fiscalização Você concorda com a forma Pela qual foi feito o convênio Entre a prefeitura de São Paulo e a Chó? Eu não conheço As particularidades do convênio De modo que seria temerário Da minha parte Fazer qualquer julgamento O senhor renunciaria Em favor de outro candidato Para que esse problema De ataques pessoais Contra o senhor Cessar E o PT no caso E a frente do Brasil Popular Pudesse realizar essas eleições Mais tranquilas Até o dia 17? Você está brincando Com essa pergunta Quer dizer Eu sou um homem sério E irresponsável Hoje eu tenho compromisso Com o povo De modo nenhum Renunciaria Por questões pequeninas Agora Se uma grande causa E a própria frente Estivesse interessada Nisso É claro Que eu levaria em consideração Porque a candidatura Não é minha candidatura É a candidatura Da Frente Brasil Popular E você como bom jornalista E consequentemente Bem atualizado Sabe que a frente Já decidiu Que a vice É inegociável A pergunta portanto Está atrasada No tempo Senador O senhor vai continuar Você está aceitando Uma agenda separada Para permitir A presença De adversários Seus Como o candidato Do PDT Não é uma questão De aceitação Eu acho Que eu abracei Uma grande causa Acho que esse processo Eleitoral É inédito Na história do Brasil E acho que a vitória De Lula É necessária Para nós Adiantarmos A história Consequentemente Eu Enquanto pessoa Sou bem menos importante Do que tudo isso De modo que eu estou disposto A fazer qualquer coisa Honesta Que favoreça A eleição de Lula O senhor atribuiu Essa queda de colo Nas pesquisas Acho que foi devido Principalmente ao debate Que houve É um Nunca uma causa Produz uma consequência É um conjunto De vetores causais Que produzem Um determinado resultado Uma das causas Nesse conjunto De causas Que produziu A queda Que está produzindo A descensão De Collor Foi justamente O debate Ficou comprovado Que se o Collor Tivesse participado Dos debates No primeiro turno Ele não estaria No segundo Senador O senhor concorda Também Que o apoio De Brizola A Lula Teria também Sido uma das causas Também Na subia de Lula Agora nessa pesquisa Olha O Brizola Vocês Eu acho engraçado Porque vocês misturam Na pergunta O contingente Com o histórico Então eu vou lhe dar Um testemunho aqui Eu votei no Brizola Para governador Do estado do Rio Grande do Sul E ele foi um grande governador Um dos maiores governadores Que o estado do Rio Grande do Sul Teve Acho que o Brizola É uma liderança Significativa E tem uma biografia importante Já inserida Na história nacional Nesta biografia Existem fatos Como o da resistência Ao golpe de 1964 E o da luta Da legalidade Quando da renúncia De Jânio Que foram dois momentos Heróicos do Brizola Isso não significa Que ele sendo Um político importante Não tenha como pessoa Os seus defeitos O que aliás Acontece com todo mundo E talvez um de seus defeitos Tenha feito com que ele Se voltasse para a minha pessoa Sem ter as informações Corretas para falar Então você não respondeu Mais duas perguntas Então tem-se Se o apoio dele Teria influído Na questão Do crescimento de Lula Nessa última pesquisa Não, eu respondi Tanto que eu afirmei Que ele é uma grande Liderança nacional E produziu No Rio de Janeiro E no Rio Grande do Sul Dois grandes movimentos De massa Então ele contribui Decisivamente Para que Lula Venha a ser Presidente da República Como é que o senhor Explica não ter tido votos Para transferir para Lula No Rio Grande do Sul No primeiro turno Não tem essa relação Porque eu tive Um milhão e quatrocentos mil votos Na minha Na minha Candidatura a senador E provavelmente Esses votos Foram transferidos Senador No caso Hoje a Folha de São Paulo Está publicando Que o senhor vai processar Depois das eleições O Brizola E o Brizola disse Que o senhor Não teria motivo Para processá-lo Existe esse motivo? Olha Eu não sei Por que vocês se interessam Tanto por esses detalhes Se a questão é minha E vocês são inteligentes E sabem que eu estou Interessado Em que isso aí Seja esquecido Pelo menos Até o fim dessa eleição Porque eu não quero Prejudicar com questões Pessoais A vitória do Lula Então eu estou Numa posição Moralmente Sólida Quer dizer Eu ponho A minha causa Que é A eleição de Lula Acima De qualquer contingência De qualquer interesse pessoal Então se eu vou processar Se eu não vou processar O Brizola Depois das eleições Vai inclusive depender Que fatos Que venham a ocorrer Daqui para adiante Está chegando em Natal O vice-presidente Na chapa de Lula Presidente da república Júlio Lula Dia 17 de novembro Vote do 13 Vote do 1º Vote Lula Sem medo de ser feliz Quero ver Chegar Lula E a rua E a rua E pela Lula Lula Vente a E pela O Brasil Que anda Na alegria Que se anda Lula Lula E atenção Natal Atenção Natal Está chegando Aqui Agora José Primeiro de Seu Pergão Nesta vez Brasil Urgente Lula Presidente Brasil Urgente Lula Presidente Brasil Urgente Lula Presidente É isso aí Companheiro Vamos Saudar Vamos Saudar O candidato A vice-presidente Na chapa De Lula E da República É isso aí Companheiros E dia 17 Vamos mudar A cara Do Brasil E a noite Também Amperal Pede No circo Da Avenida Com Tafisa Da Vida Lula 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 É Ponte Mais A Lula 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 Com certeza Lula 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 E atenção Natal Atenção Natal Atenção É o grande do norte Vai E pra iniciar O nosso Comício Chamamos O representante Do partido Nos trabalhadores O companheiro Ziziano Vai iniciar O nosso Polício E sem dúvida Lula Lutando Os trabalhadores Numa sociedade Mais justa Lula 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 é um pequeno público, não diante de um comício tão bonito como esse. Pergunta lá para o Collor se o vice dele faz comício. Pergunta! Pergunta para ele! Pois, minha gente, eu sou desembargador, portanto juiz de direito. Sou professor universitário, sou jornalista, sou senador da república. Leciono direito, já lecionei ética na filosofia. Eu quero dizer para vocês, com toda sinceridade, o maior título que eu tenho, o título do Paulo é o mais me orgulho, o título que me dá a mais profunda alegria e felicidade é servir-se na chapa de um torneio mecânico e um trabalhador. Isso é que me orgulha, essa é a alegria da minha vida. É por isso que eu me expresso, vamos erguer o punho, vamos estraular as nossas bandeiras e vamos com um sofrido expressar a batida do nosso coração. Bate coração, bate Lula, 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 Lula na presidência do Brasil. Lula, 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 Lula Lula lá, brilha uma estrela Lula lá, cresce a esperança Lula lá, no Brasil criança A alegria de se abraçar Lula lá, com sinceridade Lula lá, com todas as defesas Pra fazer, eu me dei um voto Pra fazer, cria a nossa estrela Lula lá, vem a gente junto Lula lá, só eu a espera Lula lá, eu me dei um voto Pra fazer, cria a nossa estrela Lula lá, vem a gente junto O que foi que o prefeito deu pra senhora? Uma feira, porque eu fui, que meu marido tá desempregado, né Aí eu fui falar com ele, pra ele me dar uma ajuda lá Que ele tá desempregado, aí eu fui pedir pra ele me dar uma ajuda De qualquer coisa que ele pudesse me ajudar Aí ele pegou e me deu, né Quem falou foi pequeno, né Perguntou em quem a gente ia votar Aí eu disse, é, eu vou ver Depois eu resolvo em quem eu vou votar Isso é o que ele disse Não, ele fez falar, né Que eu, perguntou em quem eu ia votar Aí eu fui, disse que Depois eu acertava, eu resolvi Em quem eu ia votar Ele deu esse cartão pra senhora Foi, aí me deu o cartão Esse cartão que me deu foi o prefeito Foi, o prefeito que me deu O que é que tá escrito nesse papel? A barra nem sei o que é que tá escrito aqui Porque é uma letra tão Engarranchada que eu não tô entendendo O que é isso Egberto, peço Novo voto atual Formatura da fase com Coroamento, casamento civil Autorização pra você casar no cartório, não é isso? Aham Foi isso que você pediu lá? Foi isso mesmo E foi atendido? Foi, sim E em troca disso, você Foi exigido alguma coisa de você? Foi, eles pediram voto, né Que eu votasse com o candidato dele Votasse com o candidato dele Quem era? Fernando Collor O prefeito tá tomando No sentido de dar um apoio mais efetivo A candidatura Collor de Melo Nós temos reunido com os amigos Com as lideranças Com os nossos vereadores Parnamirim tem três vereadores Desses treze, onze estão apoiando Fernando Collor de Melo E temos recomendado o nome em reuniões Que nós fazemos em bairros Com as lideranças, com o povo Esse é o trabalho que nós fazemos Somente O senhor recebeu alguma ajuda do prefeito? De nada Só, 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 é Só o negócio desse saco de cimento Pronto, e não é nem certeza Que eu não sei se o rapaz entrare lá Só isso que eu tenho a dizer Ele pediu alguma coisa pro senhor? Eu voto no Collor, mas não voto Eu voto em Lula, pronto É o que eu tenho a dizer Como foi a movimentação ontem aqui Com a vinda do prefeito? Foi boa Muita gente participou Com boa movimentação E todo mundo recebeu sua feira E como é que funciona essa ajuda aqui Por parte da cantina Junto com a prefeitura É um convênio? Como é isso? Não sei se eu não sei explicar bem direito não Eu sei que ele foi lá O pessoal fez Distribuiu lá alguma coisa E era aqui, mas eu Só Só mesmo despachou Que me mandaram, né? Hã? Eram os cartões Os cartões pequenos Certo O pessoal Ser despachado com a feira Mostrava o que? Um pequeno cartão O que é que tem no cartão? As mercadorias Porque era pra gente despachar, né? No caso Feijão, açúcar Estamos aqui com Luiz Gonzaga Dantas Que é presidente do Conselho dos Moradores de Emaús Como foi aqui o primeiro turno das eleições? Bom, o primeiro turno das eleições aqui em Emaús Nós Que votamos em Lula E pedimos votos Fizemos campanha para Lula Tivemos uma votação De 71 votos De maioria em três urnas Em três sessões Para Lula O fator que a gente também queria registrar Hoje O prefeito Aterrissou aqui Posso dizer assim Com seu secretariado E com feira Com cimento Com tijolo Está tentando Está tentando comprar A consciência do povo Aqui de Emaús Do município de Pernamirim Para aumentar exatamente A margem de votos Que Collor Teve aqui Em Pernamirim No entanto Nós estamos firmes Estamos denunciando Esse crime eleitoral Que o prefeito está fazendo Que é tentando comprar A consciência do povo E temos certeza De que o povo Vai receber O material Que ele está dando E vai votar em Lula Para o segundo turno Atenção eleitor Existem candidatos Que disputam Essa eleição Para ficarem Cada vez mais ricos E deixarem Cada vez mais ricos Aqueles que já são ricos Acabe com isso Em frente com Lula Collor de Melo Gasta milhões Na propaganda eleitoral Aqui em Natal A Frente Brasil Popular Tem uma experiência interessante Como é essa experiência? Nós temos aqui Em Natal Especificamente No conjunto Piranji No comitê Do Piranji Temos o sorvete Do Lula O sorvete Da Frente Brasil Está conhecido Como o sorvete Do Lula Já Então nós temos Aquela Campanha Do Tostão Contra o Milhão Não temos Dinheiro De grandes firmas De grandes empresários Mas com A pequena O pequeno comércio Que se tem aqui A pequena fabricação De sorvete Estamos conseguindo Manter Esse Trabalho Em Natal Perguntar para ele Como é que funciona O esquema de serigrafia Aqui no calçadão Funciona da seguinte maneira A população Que não tem condição De comprar uma camiseta Para a campanha do Lula Tem a oportunidade Aqui De receber Uma impressão gratuita Com a qualidade Que nós trabalhadores Sabemos fazer E com a maior Rapidez possível Essa é a nossa Contribuição Para a campanha do Companhão Lula O primeiro filho Da classe operária Candidato a presidente Estamos aqui Com o companheiro Venâncio Pinheiro Artista plástico Venâncio Qual a sua contribuição Para a campanha Do companheiro Lula Rapaz A minha contribuição Ela se dá De uma maneira Diferente Dos demais militantes É A criação De todo esse material Da campanha Você vê A variedade Dessas camisas Nós conseguimos Nessa campanha Agora vender Mais de 70 mil Camisetas E além dessas camisetas Nós criamos Bótons Bandeiras Viseiras E todo esse material Que circula Bem dizer Pela cidade Eu acho que Uma faixa de 70% Como Toda essa produção Ainda não dá Para suprir As despesas Da frente Nesta campanha Agora nós Imprimimos Esse trabalho Aqui De serigrafia Que Foi Repassado Para a frente E que está À venda Em todos os comitês E núcleos Da frente Brasil popular Gente Que vamos dizer Passado a 250 cruzados Um quadro Desse às vezes Chega a render Quase que 2 mil cruzados Através de sorteios Olha aí pessoal Estamos no comitê Pro Lula Liga a pó Delma Quanto sua experiência Companheiro O comitê pro Lula Liga a pó A gente vem fazendo A campanha De maneira diferente Em relação a candidatura Dos patrões Da classe burguesa Mesmo Aqui a gente vai Até a porta de fábrica Recada dinheiro No dia de pagamento Com os companheiros Vai vender salada De fruta Nas praias E cada dia que passa A gente recebe Maior adesão Da população É uma candidatura Dos oprimidos Contra os opressores Você acabou de assistir Mais um programa Da Frente Brasil Popular Passa o tempo e tanta gente Passa o tempo e tanta gente A trabalhar De repente essa clareza Pra notar Quem sempre foi sincero E confiar Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Brilha uma estrela Lula lá Cresce a esperança Lula lá Um Brasil criança Na alegria De se abraçar Lula lá Com sinceridade Lula lá Com toda certeza Pra você Meu primeiro voto Pra fazer Brilhar nossa estrela Que você vai ver Povo Repórter O jornalismo do jeito Que o povo gosta Lula é comunista Eu não gosto de comunismo Porque acho que ele é Um revolucionário E vai promover Quer dizer Não ele próprio Mas as pessoas Que o acompanham Acham que deve promover Um derramamento de sangue Contra os potentados Olá Padre Hudson Fala-se muito Que Lula é comunista O senhor concorda Com essa afirmativa? Não Uma afirmativa como essa É uma inverdade Porque Nós sabemos Que Lula nasceu Dentro dos movimentos De igreja Em São Paulo Lula É um socialista Mas dizer que Lula É comunista É uma mentira Padre Pio Vigário da paróquia De Morro Branco E Lagoa Seca Padre Pio Se comentam muito Por aí Que Lula É comunista O senhor concorda Com essa afirmativa? É engraçado Que sai agora Esta notícia No primeiro turno Não tinha nada Contra o comunista De Lula De repente Se nota Que Lula É comunista Porque Lula É o homem do povo E quando o povo Quer subir ao poder Então sempre Vem como aquela Aquela conversa fiada Ele é comunista Eu não acredito Não posso acreditar Lula não tem O origem para ser comunista Ele é um homem Do povo Luta pelo povo É um socialista Como nós temos Muito também na Europa Não tem nada De comunismo Estamos aqui Com o Padre Sabino Gentili Ele é vigário Da paróquia De Mãe Luísa Padre Sabino Dizem que Lula É comunista O que é que o senhor Teria a dizer Sobre isso? Eu gostaria de clarear Um pouco o conceito Comunista Então nós Continuamente Pelos meios De comunicação social Os noticiários Das nossas televisões Que estão nas mãos Do capital Dos capitalistas Nós estamos sendo Bombardeados Com o conceito Errado de comunismo Nos é apresentado O comunismo Como se fosse Um bicho papão Que mata criança Que provoca violências Que provoca estupro Até de moças Que tira as coisas Da gente Que ninguém tem nada Ninguém tem direito A nada Na realidade Tudo isso é errado Tudo isso é mentira De uma certa propaganda Do nosso mundo ocidental Que é o mundo capitalista Tertuliano Cabral Ministro extraordinário Da Eucaristia Das paróquias integradas De Morro Branco E Lagoa Seca Tertuliano Estão falando por aí Que Lula vai tomar A casa do pobre Vai Quer dizer O pobre vai ficar Na pior com Lula Como é que você acha Sobre isso? É o contrário O povo está na pior Hoje Justamente porque Tem acreditado Ao longo desses 30 anos Em governos Tipo Colo Em governos Onde os poderosos É quem tem mandado No país Então o país Então o país está assim Quando o povo Não tem casa Para morar Nem direito A saúde A educação Justamente porque Ele sempre foi governado Por políticos Como Colo E pelo próprio Colo Que faz parte Desses poderosos Então votar em Colo Significa Votar De forma Anticristão Porque a gente Está renegando Tudo aquilo Que nós aprendemos Dos preceitos bíblicos Da cristandade Na verdade A saída Hoje para o Brasil Chama-se Lula Esse sim É um voto Comprometido Com a cristandade Estamos aqui Com um pastor evangélico E ele vai nos dizer Por que Lula? Pastor Por que Lula? Bom Nós Vários Evangélicos Aqui de Natal E de todo o Brasil Resolvemos Nos unir E nos organizar Como um Comitê evangélico Pro Lula Que tem a frente A deputada Benedita da Silva E todos nós Que estamos nos engajando Nessa campanha E nessa luta Estamos fazendo Porque temos Absoluta convicção De que Lula Representa A proposta Mais de acordo Com a justiça Mais de acordo Com os padrões Do reino de Deus Aos quais nós Procuramos seguir Procuramos Trazer E influenciar E Temos Em Lula Esse candidato O candidato O candidato O candidato O candidato O candidato? Lula. O candidato? Lula, meu amigo. O candidato? Lula. Lula. Seu candidato? Lula. Seu candidato? Lula. Seu candidato? Lula. Nenhum preste. Seu candidato, amigo. É Lula. Motorista, seu candidato para o segundo turno. Lula. Obrigado. Rubens, por que Lula? Bom, eu acho de forma muito simples. Lula representa a síntese da luta do povo contra a opressão. Sem sectarismo, sem revanchismos bestas, tolos e inconsequentes. Lula representa a luta contra todos aqueles que através dos canhões e das botas oprimiram o povo e que hoje essas mesmas forças estão representadas na farsa chamada Fernando Collor de Mello. Lula é a cara do povo. Nós estamos aqui com um integrante da Polícia Militar, que por motivos óbvios não irá aparecer, mas ele vai falar para a gente por que ele vai votar em Lula. Soldado, por que você vota em Lula? Trabalhador vota em trabalhador. Muito bem, eu queria saber também como está a campanha de Lula na corporação da Polícia Militar. Qual é a maioria lá? É Collor ou é Lula? Estamos todos com Lula. Horácio Paiva, sindicalista. Horácio, por que Lula? Bem, só temos hoje duas opções. Ou votar numa candidatura retrógrada, que significa o continuismo, ou votar numa candidatura que traga a mudança para o nosso país. A candidatura de Lula hoje interpreta toda a tradição de nossas lutas, todo o sentido de tradição de nossas lutas, que é no sentido de mudar essa realidade brasileira, de mudar o modelo econômico, e para caminhar para uma verdadeira justiça social. Portanto, nós estamos apoiando o companheiro Lula nesse segundo turno. Obrigado. Irã Vitor, presidente do Sindicato dos Vigilantes. Irã, por que Lula? Por que Lula? Por entender que é uma candidatura operária, uma candidatura que saiu do berço dos trabalhadores, e o único candidato hoje não comprometido com a classe empresarial. Elisiel, por que Lula? Olha, eu como secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montanhas, defendo Lula porque é um companheiro que nasceu do meio dos trabalhadores como eu nasci e como os trabalhadores nasceram. Esse soube entender toda uma luta, uma diferença de classe, e que hoje está adaptado no conjunto dos trabalhadores brasileiros como uma grande opção para todos nós trabalhadores. Mário, presidente da FETARN. Mário, por que Lula? É, porque Lula é um candidato que se identifica com a classe trabalhadora. E nós, trabalhadores rurais, na qualidade de representante dos trabalhadores, achamos o dever de votar em Lula para a presidenta da República. E esse dever não é só dos trabalhadores rurais, mas sim como de todos os trabalhadores brasileiros. É a saída para o país que temos agora. É votar num candidato comprometido com a luta dos trabalhadores. Lemos, presidente da CUT, Aldemir, por que Lula? Por uma questão de classe, por uma questão de coerência como trabalhador, e pela coerência de Lula também, durante esse período, e que esteve sempre ao lado, junto com a classe trabalhadora, lutando e nós todos juntos defendendo os nossos direitos. E acredito que a melhor opção para a classe trabalhadora é Lula. Lula. Por que Lula? Além de derrubar as oligarquias, poderá deter o processo de destruição, devastação e entreguismo dos nossos recursos naturais para os gringos. Sou Valdisson Pinheiro. Por que Lula? Olha, a história do Brasil tem sido uma história de injustiça, o povo sempre por baixo, uns poucos sempre por cima. E agora que aparece um candidato como Lula, com possibilidade de vencer, saído do meio do povo, não tem o que escolher. É Lula. E eu fico muito triste quando vejo um pobre que está na situação de miséria por conta dos ricos que sempre andaram explorando a pobreza, dizer que vai votar no outro candidato. É a mesma coisa que buscar um chicote para ser açoitado. Isso não pode ser, minha gente. Vamos votar com Lula? Bem, pessoal, o próximo sábado, dia 2 de outubro, nós vamos ter uma manifestação contra o genocida e tudo que tem de ruim aí. Então, a nossa Pós-TV, estaremos acompanhando ao vivo todas as movimentações. a nossa TV Pós-Degra Neto estará lá com o boneco, com tudo que tem direito. E a partir da outra semana, nós vamos continuar dando essa viagem, essa viagem, essa mexida em todo o acervo. E, se você prestar atenção, vai ver que você vai ver-se em alguma atividade feita em Natal no interior do Estado. Você acabou de assistir mais um programa da Frente Brasil Popular. O que é o Brasil Popular. Passa o tempo e tanta gente a trabalhar De repente, essa clareza para anotar Quem sempre foi sincero e confiar Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá Brilha uma estrela Lulalá Grécia e esperança Lulalá Um Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá Com sinceridade Lulalá Com toda a certeza Pra você Meu primeiro voto Pra fazer Brilhar nossa estrela Lulalá Lulalá É a gente junto Lulalá Valeu a espera Lulalá Meu primeiro voto Pra fazer Brilhar nossa estrela Lulalá Passa o tempo e tanta gente a trabalhar De repente, essa clareza para anotar Quem sempre foi sincero e confiar Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá Brilha uma estrela Lulalá Grécia e esperança Lulalá Um Brasil criança Na alegria De se abraçar Lulalá Com sinceridade Lulalá Com toda a certeza Pra você Meu primeiro voto Pra fazer Brilhar nossa estrela Lulalá 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 É a gente junto Lulalá Valeu a espera Lulalá Meu primeiro voto Pra fazer Brilhar nossa estrela Você acabou de assistir Você acabou de assistir